O que que tem calopsita, periquito, papagaio que fica com um bico grande demais? Por que que isso acontece? Olha, se o seu animal começou a apresentar esse sintoma repentinamente, quando a gente fala repentinamente, ele tá há alguns anos com você e ele começou a ter esse problema pelo menos há um ano atrás, alguns meses atrás, ou seja, foi algo que aconteceu do nada, que ele nasceu perfeito e do nada o bico começou a crescer. Habitualmente vai estar relacionado a algum problema metabólico, uma diabetes, uma cirrose, uma lipidose hepática, um tumor no fígado, então assim, não é um bom sinal, tá? Na verdade é um péssimo sinal. Sempre que o animal está com um bico grande, não é simplesmente chegar a cortar e tá tudo certo, não, o animal tá doente. O bico grande foi só uma consequência, então por obrigatoriedade você tem que levar o seu bicho no veterinário para fazer o manejo alimentar adequado, porque em quase 100% dos casos, esses problemas, possíveis problemas que eu citei anteriormente, vão estar relacionados ao consumo excessivo de sementes, ou porque o bicho come pão, macarrão, comida temperada, biscoito, que é muito comum as pessoas oferecerem, mas que não pode. Então além disso, de fazer o reparo do bico, trocar a alimentação e especialmente medicar a ave, porque o animal precisa ser medicado para tratar o problema e obviamente diagnosticar qual que é a causa primária desse crescimento exacerbado do bico. Muitas pessoas cortam esses bicos em casa, mas não pode, a gente não orienta, por quê? Quando o bico cresce, a vascularização do bico também cresce. Ué, querem? Papagaio tem sangue correndo pelo bico? Tem. O bico do papagaio, ele não é 100% oco ou só queratina, não. Ele tem uma matriz queratinosa, só que ele tem uma vascularização também. Então, conforme o bico vai crescendo, a vascularização vai crescendo junto. Então é comum as pessoas cortarem, mesmo que achando que está num tamanho adequado da anatomia habitual, quando corta sangra demais, aí a ave pode ter uma infecção, pode ter uma inflamação, uma hemorragia, um problema grave, tem ave que até vai a óbito. Então, assim, nesse caso, obrigatoriamente tem que levar para o veterinário, corrigir o manejo alimentar, diagnosticar o que está ocasionando, qual é a doença que está em questão e, obviamente, tratar, tá bom? Por obrigatoriedade, senão a ave, ela está literalmente a alguns passos do óbito, porque é bem comum, é um sinal gravíssimo o bico crescer.